Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Stony Dragon aqui no canal. E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos enfrentar aqui o ginásio da cidade de Saipan. Bom, pra começar a gente tem que entrar nessa casinha aqui, onde nós vamos ter que enfrentar alguns ninjas antes de ter que lutar com o líder do ginásio. Bom, esse daqui é o primeiro ninja e ele vai ter um Pignite nível 27. Acho que o Guguat aguenta essa luta aqui. Acho que ele não vai ficar fora de combate. Só mais um take o Down já deve ser o suficiente pra matar esse Pignite. E pessoal, depois dessa luta eu vou estar deixando aqui as outras com uma timelapse rapidão aqui pra vocês verem. E eu volto quando nós estivermos no ginásio. E se acontecer alguma coisa durante o caminho que eu acho interessante, eu volto e mostro pra vocês. Ele vai falar aqui, parabéns pela vitória, agora a segunda casa está liberada. E bom, agora vamos aqui pra segunda casa. Ó, pera aí, rapazão. Ó, o ovo tá chocando, mas não precisa nem cortar. Uh, nasceu um Tondoros, véi, cara. Foda. Eu não vou dar nome pro Tondoros não. Se eu soubesse que acho que ainda hoje eu pedi a novo pra vocês. Mas então, pessoal, fiquem com as batalhas e eu volto quando estiver no Liga do Ginásio, beleza? Não, não, não. Eu não vou dar nome pro Tondoros não. Eu não vou dar nome pra vocês. Bom, pessoal, como vocês viram, eu já terminei de enfrentar todos os ninjas que tinham pelo caminho. Uma coisa que eu fiquei curioso sobre essa estátua aqui que tem um policial. Essa é a estátua do lendário Zaycron. Há 100 anos atrás ele foi levado da cidade por uma gangue do mal. Eu também tinha visto uma outra... Eu também tinha visto uma outra... Acho que é outra estátua aqui em cima com outra policial. Isso aqui agora é do Heshwam. Estátua do lendário Heshwam. Aí eu digo, eu vi esse Pokémon. Isso é impossível. Há mais de 200 anos esse Pokémon não é visto por ninguém. Mas estou lhe falando, eu vi esse Pokémon dentro da Caverna Lunar e salvei ele da equipe Rocket. E ele falou comigo. Nossa, isso é realmente incrível e inacreditável. Eu acredito, se quiser, meu amigo. Eu acho que ia ganhar algo tipo um Heshwam. Pessoal, não sei se eu mostrei pra vocês, mas... Como vocês puderam ver na batalha, eu peguei um... Um... Como é que é o nome? Um HALF? Eu já falo porque eu vou chamar lá. Quem assiste o anime legendário em japonês sabe o que ele fala. Eu vou chamar lá. Bom, antes da gente... Enfrentar o Ginásio, a gente vai ter que enfrentar alguns ninjas por aqui. Mas eu tô com Sakishin, então eu vou cortar. Cê é doido. Os Pokémon desses caras estão em um nível muito cabuloso, véi. Se liga. O Tom Doros já está no nível 21. E ele começou nível 1, eu acho, né? Eu acho que foi. Hum... Olha o líder do Ginásio. Kami, sou o líder desse Ginásio. Meus Pokémon são tipo lutador e fogo. Preparado pra voltar, Luka? Sim, tenho certeza que será uma grande luta. Eu também tenho essa certeza. A Pokébola vai! Nossa, eu tô morrendo que os caras voltem aos piquem nível 40, já que cê é doido. Tão enfrentando os Pokémon tipo nível 35 até agora. É, o dele tá mais baixo, mas mesmo assim ainda não vai ser tão fácil de vencer ele. Lembra que tanto com o Raulux e com o Talonflame aqui na frente que tem vantagem da maioria, tipo lutador que ele tá usando. E mesmo também tem no Samurott que tá bem forte, tá bem difícil de vencer. Meus Pokémon tão ficando tipo um pouquinho. Olha o nível dessa deu-focos já. Depois aparecem os Pokémon do 36. Espero que não tenha, né? Se tiver eu tô ferrado. Tô muito ferrado. Ih, o Samurott é bom? Como assim, Samurott? De brinqueixo, Hitme na moral, mano. Certo aí, véi. Hitkyu, mas trabalha com Hitkyu aqui. Olha esse XP. Caraca, só um sensei de XP. Vou botar aqui o Raulux. Falou o Flame, por mais que ele esteja... Bem evoluído, ele ainda tem uns golpes bem bo... Por isso, eu não tô com atenção de usar ele. Vamos aí, Drone Pack. Drone Packer. Que isso, só trabalho com Hitkyu, véi. Acho que todos os lutas até agora, no Hitkyu nessa batalha... O Tundur já tá no 22. Ele vai usar um Darmatium agora. Nem lembro que que é o meu. Mas eu acho que é tipo fogo. Deixa eu ver. Mas realmente não sei quem é. Bom, ele é um... É. É a evolução do Darmatium, eu acho. Eu não sei se é um... É, eu acho que não tá certo daí. Darmatium, sei lá. Ou Darmatium, não sei. Neus trens e shaders. Aliás, eu me perguntando como é que o jogo faz pra ficar... Como é que o meu jogo tá assim, tipo, redondinho, mais ou menos redondo, né? Porque não tá tão redondo. Mas pesquisem aí no YouTube, quem quiser. Eu vou deixar um link pra mim, talvez. Se eu lembrar. De como... Ver como... Pera aí, esqueci o que eu tava falando. Como deixar o jogo de GBA com... Os gráficos melhores. Acho que talvez é melhor usar um item aqui. Acho que eu tenho uma limitada de usar. Daqui no Samurote. Aí, boa. Agora pelo menos ele aguenta embora, eu acho. É, na real foi até que bem fácil de vencer aqui. Vamos agora um Krabby Hammer. Mais um Hit-Kill. Ah, errou, véi. Isso que é ruim do... O Krabby Hammer. Ele pode até ser bem forte, mas... Erra bastante. Enfim, mais uma vitória aqui pro nosso Samurote. Lindão. Caraca, nós somos vinte e todas aqui, ó. Caraca, 3.500 XP. Não, foi isso aí, não foi em dinheiro. Parabéns, Lucas. Parabéns, Lucas. Mostrou grande força e talento nesta batalha. Receba essa insinua pela sua vitória. Tenho mais um presente para você. Receba esse Teme Fire Blast. Excelente ataque de fogo. Tenho certeza que vou... Excelente ataque de fogo. Tenho certeza que você, no momento certo, ensinará o teu Pokémon. Tum, Teme. Bom, agora deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Realmente foi uma grande luta. Realmente foi uma grande luta, Lucas. Mesmo sendo líder desse ginásio, aprendi muito com a nossa batalha. Tá bom, ele não tem mais nada para me oferecer. Vamos embora. Deixa eu ver aqui na cidade de Cyclo. Caraca, por que eu me entrei aqui? Acho que aqui eu sou do Pokémon. Se bem que o Pokémon eu só usei três, mas... De boa. Vou curar ele aqui. Agora a gente vai ter que ir aqui para cima, acredito eu. É que eu não entrei o Cut para ir ali para o lado. Deixa eu ver aqui para cima. É, chegamos na Rota 12. Mas então, pessoal. Rota 12 vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Sério mesmo, eu só quero agradecer pelo imenso apoio que vocês estão dando aqui para o canal e para essa série. Qualquer dúvida ou dica, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer responder. E também, sugestões, vai lá na página e comenta o que você quer. Ou se você achar algum bug ou quiser fazer alguma parceria com a Racket. Se você estiver gravando ela, manda lá na página também que a gente viu. Um abraço e tchau! Tchau, tchau!